Mãe? Hã? Seu nariz tá sangrando. Não, precisa se preocupar, eu tô bem. Dona Barra! Mãe? Dona Barra! Mamãe? Dona Barra! Mamãe? Dona Barra! Mãe? Barra deixa os filhos dormindo no quarto e se levanta para fazer biscoitos para o bazar beneficente. Barra pega um caderno de receitas de atice e tenta ler, mas sua visão fica embaçada. Barra tem um mal-estar e desmaia, caindo no chão da cozinha. Instantes depois, Barra acorda, se levanta e começa a fazer os biscoitos. Barra passa toda a madrugada fazendo os biscoitos para os filhos levarem na escola de manhã. Enquanto isso, Jale e Sinan se beijam. Jale se sente culpada e volta para casa em choque, não conseguindo dizer uma palavra ao encontrar o marido e o filho. Nisan e Doruk veem que os pombos destruíram os biscoitos que a mãe deixou na janela. Eles escondem os farelos nos potes para que Barra não fique triste, por ver que eles não terão o que vender no bazar. Na escola, a amiga de Nisan pede para ver o que ela e o irmão levaram. A menina encontra uma pena de pombo nos biscoitos quebrados e Nisan se sente triste. Arif chega e Nisan corre até ele, o chamando de papai e o abraçando. Arif fica sem entender, mas a menina diz perto de seu ouvido que é para ele fingir que é seu pai, pois depois explica o que está acontecendo. Arif diz que ela é quem manda e vai até a mesa de mãos dadas com a criança. Ao ver os biscoitos destruídos, ele diz que ninguém vai comprar e liga para um amigo. Pouco depois, o amigo de Arif leva um carrinho de algodão doce até a escola e todas as crianças resolvem comprar um. Nisan e Arif ficam muito felizes. Barra chega na escola e a diretora aborda, dizendo que Nisan apresentou um desconhecido como seu pai. Barra vê Arif com Nisan e Doruki e fica em choque. Bessan vê Arif voltando para a casa de mãos dadas com as crianças e Barra. Bessan tem uma crise de ciúmes, se esconde em um beco e liga para Arif, mentindo que foi agredida pelo pai e pede que ele vá se encontrar com ela no parque. Arif acaba indo. Bessan dá uma pedrada na própria boca para ficar ferida e fingir que realmente foi agredida. Bessan demonstra ciúmes de Barra ao falar com Arif e os dois discutem no local. No dia seguinte, Barra vai trabalhar como de costume. Ferdane acha que a amiga está muito pálida e pede que ela se maquie um pouco. Barra sai do trabalho e vai buscar as crianças na escola. Musa está no local com Borra, Nisan e Doruki, esperando Barra chegar para levarem as crianças ao parque como de costume. Nisan percebe que o nariz de Barra está sangrando. Barra desmaia diante dos filhos de Musa e de Borra. Musa carrega Barra até o carro e avisa Jali o que aconteceu. Musa leva Barra para o hospital para ser atendido por Jali. Musa carrega Barra, Nisan e Doruki, esperando Barra, Nisan e Doruki,